Entre, é muita honra recebê-lo, senhor prefeito. Quer beber alguma coisa? Não, senhor, eu não bebo. Eu vim aqui pra ter uma conversa com o senhor muito séria sobre a Clotilde. Mas a Clotilde não tá lá na prefeitura te ajudando? Tá, 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 ela tá lá na prefeitura. Ela tá lá na prefeitura, tá lendo uns papéis lá pra mim, resolvendo umas coisas lá pra mim pra depois chegar e assinar. Então eu dei uma escapadinha, vim cá pra ter uma conversa com o senhor. Mas é coisa de homem pra homem. Não quer sentar? Uma coisa que eu não gosto é de mal entendido. Tá? Uma no cravo, outra na ferradura. Bate na cangaia, pro burro entender, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de conversar assim, de homem pra homem. Falar a verdade, as clara, coisa franca, aberta. Ótimo, ótimo. Mas você não me deve explicação nenhuma, Sassá. Eu sei, inclusive, que você anda muito atrapalhado lá na prefeitura, que você não tem muita prática com a administração pública e que a Clotilde tá lá te ajudando um pouco. Eu sei, inclusive, que essa ajuda é temporária. Que nada tem a ver com o passado, quando você a pediu em casamento, ou mesmo quando você se declarou apaixonado. Eu entendi tudo perfeitamente, não se preocupe. Você não entendeu nada. Porque é justamente o contrário. Eu adoro a Clotilde. Adoro. Eu adoro a sua mulher. E vou lutar por ela com toda a força que Deus me deu. Pra que ela seja minha, pra que venha viver comigo pra sempre. Agora. Corno. Corno. O senhor não vai ser. Não vai que eu não vou deixar. Eu juro isso de pé junto, de mão posta. Juro pela minha santa mãe que tá no céu. Juro. Eu não tô entendendo. Você vai ser o primeiro a saber. Antes mesmo dela. Eu vim aqui pra dizer que eu adoro a Clotilde. Que eu vou lutar por ela. Mas. Na limpeza. Assim. Na verdade. Na luz da verdade. Eu não vou roubar. Eu não vou rapitar. Eu não vou sequestrar. Eu vou lutar por ela. Porque ela é tudo pra mim. É tudo pra mim. Eu quero. Quero ela pra mim. Corno. O senhor não vai ser. O senhor faz favor. O senhor mete bala aqui no meu peito. Faça favor. Pode meter bala no meu peito. Porque eu não quis ser corno. Não vou querer que o senhor seja ser corno. O senhor faça como eu fiz. Conjuca pirama. Que deve tá lá no inferno. Quentando lá no inferno. Faça. Você bebeu. Tá avisado. Entendeu? Tá avisado. Eu estou cantando a Clotilde. Tô cantando. Porque eu não posso viver sem ela. Porque ela é tudo pra mim. E eu tô cantando por mais respeito que eu tenha por ela. Que eu tenho pelo senhor. Que eu tenho pelo filho que vocês perderam. Faça. Por mais respeito que eu tenha pelo casamento de vocês. Faça, você tá passando dos limites. Por mais respeito que eu tenha. Eu não ia me sentir um homem limpo se eu não lhe dissesse isso aqui assim pendurado no seu olho. Olho no olho. Pronto. Não me sentei. Porque a minha conversa não é de sentar. Já disse tudo que eu tinha a dizer. Agora vamos embora. Sassá, um instante. Eu tenho que te avisar uma coisa, Sassá. A Clotilde e eu nos amamos muito. Sempre nos amamos. O que... O que aconteceu... Foi um acidente. A nossa separação foi um acidente. Sassá, você pode se machucar muito com essa brincadeira. E a Clotilde vai sofrer com isso. Você vai sofrer com isso. E eu não quero que você sofra. Nem a Clotilde. Não confunda as coisas, Sassá. Não confunda a amizade da Clotilde com outra coisa qualquer.